Música Vamos acompanhar agora entrevista coletiva do ministro da pesca e aquicultura, Marcelo Crivella. Empresas de açudes, de reservatórios hidrelétricas que hoje a maioria não ganha sequer 500 reais por mês. Esses pescadores terão oportunidade de contar com financiamento para se transformar em aquicultores, para comprar tanque-rede, ter o dinheiro de custeio, colocar o alevino e a ração, fazer os testes que a água necessita, para que em seis meses, apenas seis meses, eles possam ter a sua primeira produção de tilápia. Alcança também as mulheres da pesca, as marisqueiras, e vão poder contar com um financiamento de 2.500 reais para comprar um freezer, um fogão, panela. Esse é um empréstimo que será pago em dois anos, mas que tem um benefício de adimplência. Quem pagar em dia tem um desconto de 25%. Tem também o apoio às pescadoras e pescadores do mar, porque eles poderão ter recursos para reformar os seus barcos. E se assim optarem, incluírem a maricultura, a produção de marisco, de ostra, de vieira, no seu sistema produtivo, aumentando muito mais a sua renda. O pescador apoia também aqueles pescadores que hoje não estão encontrando viabilidade no mar, para se transformar em carcinicultores, produzirem camarão. Há também uma atividade que cresce muito no país, que é o peixe ornamental, com foco em Minas, no Rio e em São Paulo. Há também financiamento para eles. Nós queremos também dar financiamento para as pequenas cooperativas crescerem e serem indústrias, ou mesmo para associações. Agora, o plano não esquece também dos grandes, os grandes produtores de pescados e os grandes agricultores e carcinicultores do país. Se tiver um copinho d'água, eu agradeço com muita reverência. Eles poderão contar com empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para ampliarem suas atividades. O BNDES está lançando inovações que vão empolgar os empresários. O empréstimo, que era apenas de 10 milhões para cima, passou para ser de 3 para cima. Antes, o BNDES tinha como foco a garantia do empréstimo. Hoje, é a viabilidade do projeto. Isso faz com que a garantia possa ser bem menor do que aquela exigida anteriormente. É importante também ressaltar que as parcerias que fizemos com os demais ministérios vão possibilitar a educação do pescador. Há muitos deles, dos 1 milhão e 70 mil inscritos no Ministério da Pesca, que não sabem se quer ler e escrever. Agora, há uma preocupação grande da presidenta Dilma e de todos nós com as condições de saúde. Se vocês forem a uma colônia, vocês vão ver que os pescadores estão com dentes estragados. Outros têm manchas pela pele. Nós não sabemos se uma mancha dessa pode se transformar num câncer. E muitos deles têm problema de vista pelo sal, pela água do mar, pelo vento, que a sua profissão impõe como uma contingência inevitável. Então, nós vamos ter com o Ministério da Saúde uma viatura em cada estado, que vai em parceria com o governo estadual e com a colônia de pesca, os sindicatos e associações, correr de colônia em colônia, de associação em associação, dentro de uma escala, de um cronograma, oferecendo a eles exames gratuitos. E, assim, nós esperamos ajudar a esses brasileiros que estão envelhecendo em condições precárias. Mas não é só isso. Nós todos sabemos que um plano dessa relevância não terá futuro se não houver um amplo programa de assistência técnica à extensão rural. E é por isso que fizemos a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pretendemos aplicar 100 milhões de reais para garantir assistência técnica e extensão rural aos produtores. Também estamos investindo em ciência e tecnologia. O Ministério da Pesca, com os seus departamentos, elegeu cinco espécies prioritárias no Brasil para pesquisá-las. Queremos saber tudo sobre elas, como se acasalam, como se reproduzem, como crescem, como se comercializa, como fazer alterações genéticas, como melhorar o fator de conversão alimentar, como é que nós podemos usar o óleo das suas vísceras, o couro da sua pele, como podemos filetá-la, como podemos usar a sua carcaça depois de despoupada para fazer farinha de peixe. Essas espécies são a tilápia, o tambaqui, os camarões, os moluscos bivalves e o pirarucu. Quem sabe no futuro é uma alternativa para o tão apreciado bacalhau. Quero citar também que nós estamos fazendo um consórcio com a Embrapa Pesca e Aquicultura, no Tocantins. Eles vão nos ajudar na pesquisa, nos pacotes tecnológicos e nos pacotes de negócio, para que esses peixes, cujas águas e o clima que o Brasil possui, nos dão condição de alcançar escala e, portanto, ter bom preço para disputar mercado no Brasil e no mundo, terão atenção especial da Embrapa Pesca. Acho que vocês hoje viram da presidenta Dilma e também do ministro Crivella de que nós nos encontramos diante de um paradoxo, diante de uma encruzilhada. Muito obrigado, querido e generoso amigo. Se de um lado temos um imenso litoral e a maior reserva de água doce do mundo, ainda produzimos muito pouco e nem sequer para o nosso próprio consumo, ainda que o nosso consumo seja abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Temos também nossos pescadores numa condição lamentável, metade deles no Bolsa Família e um terço no Brasil sem miséria. Mas, com o Plano Safra, pretendemos usar o potencial de riqueza do recurso para, com a força de trabalho daqueles que hoje estão vivendo tão mal, resgatarmos, aproveitarmos e resgatarmos. Ou, como prefere a presidenta Dilma, proteger e incluir. E, assim, fazemos com que o Brasil se encontre com o seu glorioso destino, que é de ser um dos maiores produtores de pescado do mundo. Um dado para vocês, a FAO estima que o Brasil tem condições de produzir 20 milhões de toneladas de pescado por ano, de maneira sustentável. Nossa produção hoje é de apenas 1 milhão de toneladas, 1 milhão vírgula 300. Nosso plano, até 2014, aumentar para 2 milhões e, a partir daí, não parar mais. Continuar investindo, produzindo, até chegar às 20 milhões de toneladas, que é um compromisso nosso com Deus, com a nossa consciência, com a fome do nosso povo, com a humanidade. A não podemos fugir dessa contingência do nosso desenvolvimento. Eu quero agradecer a paciência, a presença de todos e dizer que nós estamos às ordens, se é que vocês queiram fazer alguma pergunta. desde que não seja uma receita para preparar lagosta com creme de leite. Aí não dá. Nós vamos, então, iniciar as perguntas. Pedimos que as pessoas se identifiquem a si e ao veículo. Está sendo transmitida pela NBR a entrevista. Ministro, Flávio é do Globo Rural. Eu queria perguntar para o senhor, o que muda, então, são os próximos três anos, dois anos e meio, 4 bilhões de investimento. O que muda para quem sobrevive da aquicultura e o pescador de rios, que faz o extrativismo de rios? O que muda é que ele deve procurar agora, imediatamente, a sua colônia, a sua associação, se não tiver a fazê-lo. E ali ele vai encontrar um projetinho, um projetinho elaborado no Ministério da Pesca. E ele vai procurar também um assistente técnico que vai assinar esse projeto para que ele vá ao banco, obtenha os recursos, adquira os equipamentos e comece a produzir. Então, é isso que nós estamos esperando que vai acontecer em todo o país. Não, sem sombra de dúvida, eles vão ter assistência, eles não tinham antes, eles vão ter assistência agora para obterem um empréstimo de, nós queremos que seja de 12 mil e 500 reais, para que eles tenham três tanques redes e dentro do projeto elaborado por nós, e cuja assistência técnica veremos de garantir, ele coloque o alevino. E aí ele comece a alimentar esse alevino para que em seis meses ele tenha um peixe gostoso e possa vender. A ideia é que em cada tanque desse, dois metros por dois metros, com um de profundidade, um e meio, ele possa produzir uma tonelada de peixe. Se ele vender essa tonelada de peixe a cinco reais, ele tem cinco mil reais. Esse pescador hoje, com a sua canoa, está vagando nos rios, nas represas e pegando cada vez menos peixe. A notícia que temos é que nenhum deles chega a fazer 500 reais. Agora eles poderão fazer numa safra 5 mil. Eu acho que é uma grande oportunidade. Nós estamos falando do setor mais pobre da pesca. Acho que é uma grande e imperdível oportunidade. Vamos à segunda pergunta. 60 mil tanques, não é, ministro? Serão três tanques em que nós vamos financiar o investimento e o custeio, no valor de 12 mil e 500 reais. Como ele terá três anos de carência e dez para pagar, quando ele começar a pagar a prestação dele, cujos juros é abaixo da inflação, ele já não vai ter problema. Porque ele já tem diversas safras. A safra do peixe é de seis em seis meses. O peixe, ele não é, o seu momento de comercialização é de seis meses. Mas a segunda pergunta. Ministro, ministro, bom dia. Renata Varandas, da TV Record. Ministro, o senhor disse que o consumo hoje de pescado nosso é baixo. Queria saber quanto que é o nosso consumo hoje e a quanto vocês pretendem chegar. Olha, o nosso consumo é realmente muito baixo. nove quilos e setecentos, nove quilos e oitocentos per capita por ano. O mínimo que a Organização Mundial de Saúde prevê é doze quilos e meio. Agora, para a gente aumentar, como somos, em média, duzentos mil brasileiros, um quilo, nós temos que produzir duzentas mil toneladas. Duzentas mil toneladas são duzentos milhões de quilos, que dá um quilo a mais para cada brasileiro. nós somos duzentos milhões de brasileiros, em números redondos. Então, para a gente subir de nove para doze, a gente vai precisar de seiscentas mil toneladas. Com esse Plano Safra, a nossa ideia é chegar a setecentas e cinquenta mil. Ou seja, dá para o brasileiro comer o mínimo que a Organização Mundial de Saúde prevê. e compensar o aumento da população que deve ocorrer nesse período. Agora, é um primeiro passo. Depois que as unidades produtoras estiverem estabelecidas, com a demanda que existe, elas têm a tendência de aumentar. A demanda existe. Hoje, o Brasil, ainda comendo pouco, importa um bilhão e duzentos milhões de dólares de pescado. É aquele paradoxo que todos citaram. muita água, pouco peixe, brasileiro come pouco e ainda tem que importar para completar o consumo. Vamos à próxima pergunta. Estamos à disposição. Ministro, para a nossa hora do pescador, recorde, em cima justamente dessa falta de peixe, que hoje está originando a não captura até para a alimentação, porque realmente está escasso. Esse projeto vai vir bem de encontro, porque vai ajudar a pesca esportiva, que desta forma vai haver a condição de oferecer melhores condições para os nossos pescadores. Porque hoje somos quase 30 milhões de pescadores e vamos necessitar desse incentivo como foi feito para que a nossa pesca esportiva sobressaia, trazendo o turismo, elevando o número de pescadores, porque hoje somos mais de 20 milhões de pescadores indo pescar na Argentina, em nosso próprio Paranazão, só que lá do argentino, por não termos a condição da falta de peixe aqui. Quer dizer, com mais fiscalização, com essa abertura que foi dada, obviamente os nossos rios vão melhorar. Por isso que eu digo que indiretamente esse projeto vai facilitar a vinda e a melhoria para o pescador esportivo. Eu acho que sim, porque hoje o pescador artesanal ele se encontra numa estratégia de sobrevivência. Como ele pesca cada vez, o peixe está cada vez mais magro, mais longe, mais difícil de pegar, ele se transforma num sobrevivente, vai pegando tudo, passando a rede, e aí afeta muito o meio ambiente, a condição de multiplicação do peixe, a própria piracema. Se for dada uma alternativa a ele, de produzir o peixe em gaiola, é claro que vai despressionar a pesca extrativa. Os estoques poderão se multiplicar, e aí vai favorecer também a pesca esportiva, que é uma pesca favorável ao meio ambiente, porque eles pescam, mas obedecem as regras, soltam o peixe. É isso aí. Mais alguém, por favor? Sim. Mais alguém? Oi. Oi, boa tarde, ministro. Ricardo Carandina, da Voz do Brasil, TVNBR. Ministro, eu queria saber quais vão ser as condições para o pagamento desses empréstimos que vão ser tomados pelos pescadores e criadores de peixe, e também qual é a estimativa do ministério com relação ao número de famílias que vão ser atendidas. Obrigado. Desculpa, com o número de famílias que vão ser atendidas? Isso, e as condições para os empréstimos que vão ser concedidos aos pescadores e criadores de peixe? Olha, Marisqueira, imaginando, 49 mil. Os pescadores artesanais dos rios, os pluviais, 60 mil. 12 mil pescadores em reforma de barco. Nós estamos imaginando trazer, porque não é apenas o pescador, nós estamos tentando trazer novos grupos. Os novos grupos, por exemplo, são os agricultores familiares. Um agricultor familiar que esteja irrigando tomate, ou vou citar o meu caso, Fruta de Conde, Irecê, Bahia. Nós temos dois reservatórios de 100 hectares plantados com Fruta de Conde. Nesses dois hectares, nós vamos botar peixe, desde que tenha financiamento do governo. Então, você trazendo também a agricultura familiar, tanto os que estão fazendo irrigação para o gotejamento, como por suco, como para o afogamento. Nós estamos falando aí de 300, 400 mil famílias que serão beneficiadas, não só os pescadores, mas também, eu citei, o jovem empreendedor aquicultor. Esses meninos que se formam em biologia, marinha, que se formam em curso de pesca, que se formam em aquicultura, e têm um diploma, mas não têm financiamento para começar a produzir. Também estamos imaginando 15 mil reais para cada um deles. E, num primeiro momento, serão 5 mil. Somando todos, acredito que nós vamos beneficiar no plano safra, em torno de 300 mil pessoas. Agora, a presidenta Dilma, ela anunciou no seu discurso de que, se faltar recursos, serão complementados. Acho que é uma notícia muito boa. Mais um, e a gente finaliza. Ministro, Graziele, da Rádio Nacional da Amazônia. Nós acompanhamos, nos últimos dias, manifestos de pescadores e ribeirinhos na região da Volta Grande do Xingu, no Pará, justamente reclamando da falta de infraestrutura e também da falta de peixe na região. Esse plano, a gente pode considerar também que é uma resposta a esses pescadores e ribeirinhos? É, por exemplo, no seu estado da Amazônia, hoje, a Conab, importante lembrar, a Conab, hoje, já está comprando peixe fresco direto dos produtores. Quando nós tivemos agora uma safra grande de, se não me engano, Pirarara, cadê o nosso Eloy? Está aí o Eloy? Nós estávamos... Tem alguém da Amazônia? Aquele peixinho da Amazônia, não é a Pirarara, é o Jaraqui. Alguns dias atrás, os pescadores estavam vendendo um saco de Jaraqui, um saco de Jaraqui, a 50 centavos. ou vende ou perde, ou estraga. Com o acordo que fizemos com a Conab, e queremos fazer no Brasil inteiro, tem preço mínimo. Agora, o Jaraqui, vendido na Conab, é 1,50 o quilo. Olha que diferença, de 50 centavos para um saco de 50 quilos, para R$ 1,50 o quilo. Então, o Plano Safra está organizando, não só a compra do pescado, mas também o seu melhor reaproveitamento, que é, por exemplo, esse acordo que fizemos com a Biobras, Miquel Rosseto. das vísceras do peixe, vamos tirar o óleo, e o óleo nós vamos vender por R$ 1,50, para a produção de biodiesel. É uma vantagem também para o pescador. Então, a questão do Amazonas, que nós estamos muito preocupados, é passar a eleição, fazer com que o terminal pesqueiro, que há 40 anos, há 40 anos, o terminal pesqueiro não entra em atividade, um acordo com a Prefeitura, assumir aquilo, um projeto de gestão, aproveitar esse momento em que a Presidenta da República vai incluir no PAA de maneira efusiva a compra do pescado, a Conab, e a Conab me disse que não tem limite de compra, compra todo o estoque do peixe fresco que for vendido. Isso, para nós, é um grande ganho, para os pescadores, para a região, é um grande ganho. Então, o Plano Safra está preocupado com isso também. Eu quero agradecer profundamente a paciência, a complacência, a indulgência, e a boa vontade de todos vocês. Muito obrigado, e vamos comer peixe. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.